E quem aí gosta de comer e beber refrigerante? É? Como assim? Mas refrigerante dentro da comida? Quem já viu uma coisa dessa? Pois tem um youtuber que decidiu acrescentar esse ingrediente no arroz. Agora a pergunta que não quer calar. Amanda! Deu certo isso? Pois é, Marcão, é isso que eu quero te responder e eu vou responder daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero que o Ivan Flávio mostre do que é feito esse arroz. Marcão, olha isso. O pimentão, a gente tem também uma espécie de ameixa seca e tem também presunto. Tudo isso, olha, misturado com cola, com essa bebida super popular, tanto aqui no Brasil quanto em outros países da América Latina. Não é isso, o Igor tá aqui ao meu lado, ele tem 23 anos e é famoso na internet justamente por fazer essas experiências super diferentes. Conta pra gente, conta pro Marcão, Igor. Deu certo ou não deu já pra eu me preparar aos desafios da profissão, né, Marcão? Bom dia, Marcão, bom dia a todo mundo. Então, é uma receita um pouco estranha, né? Então, acho que vai depender da pessoa que tá provando. Eu nunca tinha comido arroz com ameixa em caldas, então eu acho que fica diferente. Não vou dizer nem bom, nem muito ruim. Diferente. Marcão, eu já fiz aquele procedimento que a gente tá super conhecido, é o meu dia de respirar aqui na frente de vocês. Eu tirei a minha máscara porque agora eu quero experimentar essa iguari. Marcão, vamos experimentar aqui, ó, porque... Primeiro, Ivan, vamos mostrar aqui na panela, olha só. O pessoal acabou de fazer, Marcão. E olha como é que fica a cor, a coloração fica bem bonita, viu, Igor? Sim, na hora que eu tava fazendo, ficou com um tom bem legal também. Ô, Igor. Tá. O cheirinho... Ô, Igor, você é formado ou não? Ou você realmente é igual o Marcão do Povo, é curioso e vai experimentando aí, e vai buscando essas inovações da culinária? Então, essa receita é uma receita que viralizou nas redes sociais, então eu quis fazer pra experimentar, pra ver se realmente era bom, porque, tipo, no primeiro momento que você olha, é uma coisa meio estranha. Vamos ver, o que você achou? Olha lá, Igor, já não dá pra acreditar que funciona, né? Só de falar os ingredientes, você não dá pra saber... Então... Agora, quero saber da Amanda aí. E aí, Amanda? Marcão, olha, é bem diferente. É meio adocicado, mas eu achei que ia ser bem estranho. Para de alugar, para de alugar, bate a real, é bom ou não é? Marcão, é estranho, eu não vou mentir, não. É estranho isso aqui. É isso aí, ó. Mas não é ruim. É, então, tem um gosto diferente. Eu vi que é uma receita peruana isso, que realmente existe, as pessoas fazem. Mas aqui no Brasil não é comum, né? É, é verdade. E outro, tem uns temperos aqui também, né? É, então. Tem pimentão, você colocou presunto, você adicionou alguma coisa bem brasileira aqui? Não, então, como a receita não tinha nada disso, eu falei, eu vou seguir ao pé da letra pra ver como é que é o gosto. Ô, Igor, você acha que dá pra jogar um ovão aí, um bife do zoião aí em cima também ou não? Pô, claro, um ovo, uma carne, uma farofa, um feijão. Ah, eu... Marcão, eu aconselho, tá? Às vezes na sua casa no fim de semana, eu vejo que você fica bastante na cozinha, você posta bastante story também na sua cozinha com a sua filha, com a sua esposa. Eu acho que vocês têm que experimentar e trazer uma quentinha pra gente na segunda-feira. O que você acha, Marcão? Gente, pelo amor de Deus, ué, você já tá querendo que eu faça comida? Minha filha, eu mal sei fritar um opo, eu fico ali só inventando ali, perturbando elas na cozinha. Maria Fernanda, minha filhinha de 9, de 8 anos, sabe muito mais que eu.